Você editou o meu vídeo que eu senti pra conversar com você aí. O que que eu editei seu? O que? Você é um filho da p... Vem cá, eu sou da p... Ah, eu sou da p... Não é melhor só ter uma democracia mesmo? Venezuananos que lutam, né? Venezuananos que lutam. Sem dedo na cara, então. Sem dedo na cara, seu pior. Fala, galera. Estamos de volta à Avenida Paulista. Dessa vez eu aumentei ainda mais a aposta. Dessa vez, 40 mil reais pra quem me convencer. Que Luiz Inácio Lula da Silva fará um bom mandato na presidência da república. Será que agora, finalmente, nessa Avenida Paulista, nesse quadro, alguém sentou do outro lado da banca que me convenceu? Fala, galera. Tô aqui com o... Pessoa do Cordel. Mudou de nome, meu irmão José? Não, é que o meu nome é artístico. Eu vou te convencer. De quanto tá o prêmio? 40 mil hoje. Opa. Ó, eu prometi. Eu sou um cara pobre. Já veio no 15, no 20, no 25, no 30, no 35. Ah, eu sei que é o seu quarto. Até agora nada, hein? Poucas pessoas tiveram tanta chance de ganhar dinheiro assim, Júlio. É, mas eu também... A minha audiência tá recorde, né? Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Esse menino é muito jovem. É muito mais fácil eu fazer a cabeça dele. Ah, olha só. Ele vai se candidatar num partido de esquerda e nós vamos fazer uma dobradinha. Porque na condição que ele está, não dá, né, Guto? Vão ser dobrado a sua em 2026? E aí, Kim Kataguiri, você vai deixar? A gente escanteia aquele japonês. A gente substitui. Que tristeza. O Lula é o melhor presidente que esse país teve e tem. Esse pessoal de direita, eu aceito com muito carinho as velhas de vocês. Pois, José, você acha que o Lula é favorável ou ao contrário àquela agressão que a jornalista sofreu? Eu acho que ele é favorável. Eu admiro muito um rapaz chamado Tiago Reis. Quem é Tiago Reis? É o Segurança do Maduro que bateu na jornalista? Caralho! Essa moça, ela é amiga do Bolsonaro. Uma mulher foi agredida. Não, não. É totalmente contra a violência. Então, ela foi agredida. Mas eu posso explicar? Tem que falar da agressora da mulher. Não, mas eu posso falar. Eu tenho que explicar um detalhe. Senão a nossa audiência não vai entender. A Ortiz, ela entregou uma bíblia pro Bolsonaro. Nada contra a religião. Outra, uma filha dela empregada. Vai editar isso, não vai? Eu não tô... Não é fake news. Quem tá com fake news é o outro lá. Uma filha dela empregada do governo Bolsonaro. Então, ela tinha todos os motivos pra isso. Agora, ninguém viu o filme... Não, tem vídeo dela sendo agredida, José. Não começa. Agora, por exemplo, ela foi lá e entregou uma bíblia pro Bolsonaro. Ela tem que apanhar do Segurança do Maduro por conta disso? Eu não falei isso. Eu sou totalmente contra a violência. Eu tô justificando... Justificando o quê? Que é uma coisa muito suspeita. Porque não aparece um vídeo... Não, aparentemente, pelo que você me falou, ela me parece uma bolsonarista. Você viu... Qual o problema? Não, nada contra. Todo mundo que é bolsonarista, admira pra... Tem algumas petinhas petidas aí. Não precisa levantar a mão, não. Mas que tem, tem. Se levantar a mão, vai apanhado o Segurança do Maduro, hein. É. Masca... Masca... Olha, o melhor regime é a democracia. Eu também acho. Mas vocês ficam trazendo ditadura pro Brasil, por quê? Espera. Mas ninguém fala num cidadão que trouxe 16 milhões e meio de joias de uma ditadura. Não olhe para o meu marido. Olhe para mim. Falando em milhões de reais, por exemplo, a jornalista... A pergunta que a jornalista fez por o Maduro, que fez ela ser agredida momentos depois, foi sobre o calote que a Venezuela deu no Brasil. Você acha que a Venezuela tem que pagar esse calote ou tem que continuar devendo pra você? Ih, rapaz... Os Estados Unidos são os responsáveis. Agora fica a gente lá, é o embargo. E você sabe o que acontece com o embargo. Os Estados Unidos fazem o quê? Então ninguém consegue comprar o produto do cara de caixinha, que não tem nada de comunista. Entendeu, né? É, o embargo. É. Exatamente. O país está abrindo. Então, tal Venezuela oferta alguma coisa pro mundo que o mundo precisa. Guto, veja bem. É quase que... Imagina... Eu acho curioso falar de escama. O capitalismo quer lucrar, mas ele não quer comprar de algum país. Aí os outros países também não querem comprar. Nem Cuba, você sabe que Cuba tem essa coisa de... O Cuba, a situação econômica de Cuba é ruim? Exatamente pelos embargos, pelos embargos dos americanos. É, Cuba também produz bem pouquinha coisa, né? Ah, Cuba é uma ilha, pô. É a ilha de São Vicente. Não tem nada a ver. Ele fica pobre mesmo, ainda mais que a gente meio econômico que eles têm. Mas vamos voltar pra Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro, né, isso não dá pra você negar, que ele não vive ali numa democracia na Venezuela e que você não tem, por exemplo, liberdade de imprensa. Então lá é normal os seguranças do Maduro... Não, eu discordo em parte do governo do Maduro. Agora, veja bem. Como é que você pode dizer que ele é uma ditadura onde o maior adversário do Maduro entra e sai do país, vai e volta o Guaidó, que se autotitulou presidente? Então não tem uma ditadura. O Guaidó, ele se intitulou presidente, porque ele virou presidente do que seria o Congresso ali da Venezuela. Agora, a maioria dos candidatos que disputaram de fato uma eleição contra o Maduro, alguns já estão mortos e boa parte deles estão presos. Então o Guaidó, beleza, ele não disputou eleição direto com o Maduro. Não quer ir na comprasse desse cara, que ele edita tudo e fala comigo o que ele quer. Uma vez que eu vim conversar com ele, eu falei, você vai editar? Ele falou assim, não, não vou editar. O que eu editei? O que eu editei, senhor? Ele vai envergonhar você, né? Vai, não, vai, não. Não, é lá. O que eu editei, senhor? Não, me diga a ti, senhor. O que eu editei, senhor? O impedinho dele é ser deputado. O que eu editei, senhor? Pra gente pagar. Você editou o meu vídeo que eu aceitei pra conversar com você aí. O que eu editei, senhor? O que? Você me ridicularizou. O que eu editei? Você é um filho da... O presidente briga ou ele reage? Briga. Ele reage? Ele reage. Mas é o STF briga ou ele reage? O STF briga. Porque ele é comprado por um motivo bem simples. Ali, meu caro, você pagou, levou. É isso que acontece. Sim. Pix só existe por conta do Bolsonaro. Não, não. Mas tudo bem. Pix é do governo Temer. Tá. Inclusive o próprio Bolsonaro falou isso. Uma vez ele foi entrevistado no cercadinho, perguntaram dele do Pix e ele mandou a seguinte aspa. O que é Pix? Pix é do governo Temer. Tá. Beleza. Falou que eu editei o vídeo dele. Moscardinho, você sabe que agora você tem que editar o vídeo dele, né? De verdade. Existem duas coisas a se fazer. Ou eu sou um ditador. Ou eu sou um ditador. O Lula é presidente, cara. Todo mundo já fez uma coisa errada na vida. Todo mundo já fez uma sacanagem. Todo mundo já errou. Não dá pra pegar uma vírgula, um pelinho, que ele errou. Tem de querer massacrar ele por causa disso. Bota lá, vamos trabalhar pro povo. Como chama aquele gordinho que tava lá? O Renato. Moscardinho. Bolsonaro. Ele é comprado. Ladrão. Tem rabo preso. Não sei. O cara é bandido. Todos os crimes que uma pessoa pode cometer na face da terra, o Bolsonaro cometeu. E ele fala que é inocente em todos. Veja bem. Isso me parece familiar. Onde é que eu vi isso uma vez? O que é que eu te sacarei? O que é que eu te sacarei? O que é que eu te sacarei? José Petista, você já discutiu várias vezes aqui e nunca teve edição maldosa nenhuma. Aí o que acontece? O cara vem, o cara perde no argumento e coloca a culpa na edição. É sempre assim. O que é que eu vou te complementar? Tenho respeito por você. Não, fundamentalmente. Muito obrigado. Você não é petista. Como assim? Não é petista. Você não é petista. Não? Não é? Mas como é que o cara... O regime do Maduro, eu acho que ele se viu acuado e ele acabou tomando essa posição. Que posição? Ele se viu acuado pela existência de oposição e ele resolveu matar ou prender. É isso. Olha, eu desconheço essas mortes porque eu não acompanho isso. O meu espanhol é um abrazo e por aí fora. As prisões de opositores de Maduro. Se você falar nesse caso, eu vou te falar de uma maneira estúpida o que aconteceu na República do Paraná. O Sérgio Moro fez um vídeo lá dos desembargadores de pelado lá no hotel e o chantageou pra condenar Lula do Quarto. Como é que é? Mas a imprensa toda tá falando disso, não sou eu. Um desembargador pelado, Lula foi preso? Não entendi, foi nada. Só que tô dizendo, cara. A mídia toda tá aí, deve ser capa de jornal. Vamos recapitular aqui pra quem se perdeu. Então o Lula tava lá, sendo honesto, aí o Moro catou, prendeu ele injustamente. Claro. Só recapitulando. Aí os desembargadores iam revogar essa prisão ilegal. Aí o Moro foi lá, colocou os embargadores pelados no hotel, gravou. O filmou, gravou e o chantageou pra que ele não revogasse a sentença dele. Se você já ativar é a triplex do Guarujá, teve nada. O embargador pelado. Aquele triplex do Guarujá. Meu triplex. Era de uma construtora, cara. Tava lá. Mas a denúncia é justamente essa. Tô puto. Isso tudo é fake news. Isso é coisa da direita. O Lula era amigo desde a infância dos donos do sítio de Atibaia. Sim, sim, sim. Não houve prova, cara. Isso é coisa mais... O dono da empreiteira, sim, eu concordo. Ele é amigo desde a infância do dono da empreiteira. Aí o dono da empreiteira, em troca de licitações, deu esse sítio e reformou esse sítio. Papiota? Não, é pra deixar claro. Deixar claro que esse negócio de bandeira vermelha, não. Nós somos PT, nós somos esquerda, mas nós somos verde e amarelo. É, isso aí. Fala, galera. Eu tô aqui com o... Tião, aquela polarização que deixava todo mundo brigando, se matando de raiva, acabou. Acabou? Acabou. Não foi isso que eu vi a jornalista da Globo apanhando do Nicolás Maduro, não, cara. Mas ela vai no boteco? É no boteco que tá a verdade. No boteco o pau cantava esses últimos quatro anos. A gente brigava mesmo. Agora... Deu uma diminuída? É, a gente toma cervejinha, come uma abóbora. Eu concordo que o Maduro tem que passar a bandeira uma vez, né? Pelo amor de Deus, vai correr com o bastão a prova inteira, vai dar merda. Então se ele não tá passando, isso não tem nome? Presidente que não passa bastão, o que ele é? O presidente que não passa bastão é muito esperto num povo trouxa. Ah, é isso. Mas daí você acha que a culpa é de quem? É do presidente que tem que ser responsabilizado? Ou da vítima, que no caso da população venezuelana, que não consegue... Quem são os soldados venezuelanos? Eles são da Venezuela? São. Eles já tem que refletir de que lado eles estão. Eles estão do lado do Maduro. Então, o que você vai fazer com o povo desse? Vai ficar reclamando? Se os militares não conseguem, ele tem a família dele, tem a esposa, tem a casa, ele não consegue enxergar um grito popular, então alguma coisa tá vindo... Aí eu concordo com o Lula, a narrativa aqui fora não tá batendo. Não, mas é por isso que na Venezuela é uma ditadura, que é um arco-estado e é também uma ditadura paramilitar, que é uma união entre o poder político da Venezuela e os militares. É uma ditadura militar que rola na Venezuela. Então faz sentido os militares estarem do lado da ditadura. Porque eles, por exemplo, todas as coisas que faltam pra população, sobra pros militares. Então alimentação, serviço público, etc. A gente muda isso. Os militares aqui também eram da ditadura, a gente mudou isso. Mas, por exemplo, a ditadura militar brasileira vai começar em 64 e vai até 85. São 21 anos pra essa mudança. Você acha que a gente tem que ficar fazendo assim? Coloca uma ditadura, fica 21 anos de ditadura, aí o povo luta e muda. Não é melhor só ter uma democracia mesmo? Venezuelanos que lutem. Aqui no Brasil nós temos democracia e garantimos. Você gostava do governo Bolsonaro? Eu não critiquei. Não criticou? Nenhuma vez? Nenhuma vez. Quatro anos, piano. Minto. Eu não gostei da posição dele em relação à pandemia. Achei que ali foi irresponsável pra caramba. Se eu dissesse que você não tem o direito de reclamar, porque você tá chorando, porque quem não foi o Bolsonaro. Tá errado, não tá? Eu não chorei, não fui lá bater panela, não fui lá quebrar planalto, não fui lá quebrar congresso, não fui lá con... Sabe? O choro foi exagerado. Aí é o baderneiro. Eu tô falando daquela pessoa que, democraticamente, criticou o Bolsonaro, fez oposição. Quebra-quebra eu nunca... O baderneiro foi... Olha, os bolsonaristas do Brasil inteiro foram baderneiros. Só que naquele dia teve um número X lá, não foram todos. Todos foram baderneiros. Se tivessem tido tempo e oportunidade, todos estariam lá em Brasília. Porque eles estavam na ilusão de que os quartéis estavam no lado deles, de que as forças armadas iam fazer uma intervenção. E nessa ilusão, junta a Bíblia, junta pastor meio irresponsável, vai juntando um bando de fanáticos, chega num ponto que é coisa fora do controle. Há um relatório que diz que o ministro da justiça do Lula, o Flávio Dino, que não é militar, ele sabia das invasões e simplesmente não fez nada ou fez pouca coisa. E aí, o que você acha disso? Ah, o Vingador lá falhou. O Vingador falhou? Falhou, não sei em que planeta que ele tava. Acho que ele tomou um pau do Thanos ali, viu? Tomou do Thanos? Foi o que aconteceu. O Vingador tomou um pau do Thanos? Tomou. Foi... E o Dino tomou um cacete ali, porque ele poderia ter se antecipado. Cara, se você tá por aqui, o que custa um empurrãozinho pra cá, pra esquerda? Eu não deixo, vai tirar a mão aqui, ó. Sai fora. Você tem tudo a ver com a esquerda, cara. Por que que eu tenho tudo a ver com a esquerda? Rapaz, inteligente. Entendeu? Isso já é um bom sinal. Você é inteligente? Rapaz, educado, carismático. Você tem tudo a ver pra entrar pro lado esquerdo. Você é, José. Você é muito jovem, eu também já fui jovem. É. Pois é que eu não tô tão velho assim, né? Tá novinho aí, pô. E aí, galera? Tô aqui com o nosso amigo Nhonho. Tudo bem? Ele voltou. Dessa vez, sem os outros companheiros de Chaves. Ah, é que eles foram pra Cacuco, sabe? Daí eu vim sozinho com o meu papai hoje, seu barriga. Você não foi com eles? Ah, eu não pude, que eu tava nos escoteiros. Inclusive, eu já quero parabenizar os inscritos do seu canal, que audiência maravilhosa. Nós tivemos uns 20 mil, hein? Rola. E eu vim não dobrar agora, 40 mil, pra tentar convencer você que o companheiro Lula tá fazendo um bom governo. Mas cadê o companheiro Lula pra se defender? Companheiros e companheiras do meu Brasil, vamos saudar a mandioca. Inclusive, Guto, hoje eu queria aqui em rede nacional saudar a mandioca. Segura a mandioca. Junto com o companheiro Guto, eu quero saudar a mandioca. E eu queria perguntar pra você, Guto, se você antes de dormir tem saudado a mandioca. Pessoal, quem quiser contratar esse humorista aqui, que considera pra caramba o trabalho desse deputado aqui pelo São Paulo, que é muito humilde, o Guto Zacarias, entre em contato comigo no Instagram ou lá no YouTube, em Oi do Brasil, né? Oi do Brasil, quem sabe você tá no Tinder? Veja bem! Tchau, tchau.